O uso de máscara pela população se tornou obrigatório no estado de São Paulo como uma forma de controle da disseminação do novo coronavírus. Mas vale a pena lembrar que algumas outras estratégias são tão importantes quanto o uso de máscara que a higienização adequada das mãos, a lavagem das mãos, assim como se respeitar o distanciamento social. O que nós temos hoje como recomendação do Ministério da Saúde é o uso das máscaras caseiras, que são máscaras de tecido, e que elas tenham pelo menos duas camadas de tecido. O que nós vemos na literatura é que há indícios de que o tipo de tecido influencia também na qualidade da máscara. Tecidos de algodão com poliéster se mostram um pouco mais seguros e eficientes comparados a algodão puro e a trama do tecido também influencia nessa qualidade. A máscara tem se mostrado eficaz de 90% a 95%, então se apresenta um método eficiente, sendo que é algo que é disponível à população e de fácil acesso. Mas alguns cuidados precisam ser tomados no uso da máscara caseira. Ela não deve ser utilizada por um período maior do que duas horas. Se houver um período maior do que duas horas de uso, deve ser realizada a troca. E a máscara não deve ser utilizada se estiver úmida ou com presença de sujeira. Outro aspecto importante é que a máscara deve ser de uso individual, ou seja, não compartilhada, e que quando colocada ela deve cobrir o nariz e a boca. A forma correta de colocação da máscara é desse formato e de retirada desse jeito. Lembrando que no momento de retirar a máscara não se deve ter contato com a parte externa, onde pode ter a presença do vírus. A melhor forma de higienização dessa máscara é deixá-la de molho por aproximadamente 30 minutos, com água, numa proporção de meio litro de água para 10 ml de água sanitária, e depois realizar a lavagem da máscara e pode ser reutilizada ao momento que estiver seca. Um outro tipo de máscara que se tem disponível também à população é a máscara cirúrgica, que tem tido uma falta no mercado, então por isso tem sido mais indicado para o uso por profissionais de saúde e também pessoas que apresentam sintomas da COVID-19 ou seus familiares. Ela tem uma proteção um pouco melhor do que a máscara caseira, porém ela é de uso único, ou seja, ao utilizá-la, ela deve ser descartada após o uso, ela não pode ser lavada ou reaproveitada. Outra máscara que também tem sido comum as pessoas utilizarem é a máscara N95, que ela tem um grau maior de proteção, chega a 99%, e ela tem a capacidade de filtrar partículas menores do que as gotículas, e essas partículas elas são eliminadas, por exemplo, em procedimentos específicos, como intubação de um paciente, um paciente que faz nebulização, então por isso ela tem sido recomendada para o uso de profissionais da saúde. E uma característica dela é que ela pode ser utilizada por várias vezes. Como tem sido usado também pela população, apesar da recomendação de ser de uso apenas aos profissionais de saúde, vale a pena a gente falar um pouco sobre a forma adequada de colocar a máscara N95 e a forma de armazená-la. Então, a forma correta de colocação é pegando pela parte da frente e ajustando as alças, lembrando de realizar o ajuste do clipe nasal. Para retirá-la, fazer a retirada pelas alças. É importante, como eu falei, não ter contato com a parte externa da máscara, porque pode ter a presença do vírus, e a forma adequada de armazená-la é dentro de um saco plástico ou dentro de um envelope de papel. Antes da retirada da máscara e após a retirada da máscara, lembrar de fazer a higienização das mãos, a lavagem das mãos. Então, essas são algumas medidas de barreira que nós temos, enquanto não se tem, por exemplo, uma vacina para o controle do coronavírus. Então, essas medidas têm sido as melhores maneiras de nós nos protegermos contra o coronavírus e contra a COVID-19.